Salve, salve, rapaziadinha! Beleza com vocês? Tranquilidade na quebrada? Jeff aqui e o Russo ali, ó, trabalhando muito! É isso aí, rapaziada. A parte elétrica ali... Mano, pensa numa parada que dá trabalho desenvolver do zero, uma parada que não existe pronta pra instalar, né, mano? Mas o assunto de hoje é esse, rapaziada. Jeff, o que é isso? Então... Mano, seguinte, rapaziada, esse aqui é um motorzinho dessa. Mobilete Cachote. Tá vendo aqui essa vermelhinha, rapaziada? Essa mobilete chegou hoje aqui pela manhã, né, Russo? Isso, exatamente. É do Zé Correia. Zé Correia é o nome dele, né? Qual foram os relatos aí dela? Fraca, dificuldade pra ligar. Mobilete não tava... Boa, tava uma caca. Resumindo, galerinha, aqui está o cilindro antigo dela. A gente pudemos ver ali, ó. Tá vendo que tem um... Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Um belo de um zoado ali na parte do cromo. Um amacetamento, um amacetado que eu nem sei que... E olha lá, e aqui já tá perdendo o brilho. Já tá chegando nos... Como é que se diz? Nos alumínios. Cilindrinho novo, porém... Ele usava muita cola. Esse motor aqui é uma outra pessoa que montou aqui na região. É o doutor Cola Motors Cycles Mobiletes. E trouxe pra gente aí, depois de muita recomendação, o motorzinho dele. É isso, cara. A gente indicou pra ele aí a troca das peças, né, mais necessárias, que seriam o quê? Os rolamentos, tal. Os retentores. Os retentores, você já sabe, né, galera? Aqui, ó. O doutor aí tá desde... Desde comprado um ovo. Sem trocar retentor de rolamento. Olha aqui o nome, ó. Atena, rapaziada. Retentorzinho Atena, tá? Peça de qualidade. Rolamentinho, nasce. Pô, sai quase sem pau um par de rolamentos desse. Sai mais de 50 conto um joguinho de retentor desse, tá ligado? Só que assim, galerinha, tem aqui as outras pecinhas que dele aqui também vai ter que dar um talentinho. Mas é o seguinte, do que vocês estão vendo aqui, mano, cê é louco. Vai ficar muito top esse motor. Vai ser um quatro palhetas, tá? Um carburadorzinho 15 milímetros, coletor original. Esse escapamentinho novo aí que chegou no mercado, a gente ainda não testou. Vamos ver, né, qual é que é a parada e vamos ver se vai ficar bacana. Tá? Um cilindrinho, frenobras novinho na caixa. Agora não tá mais que eu tirei. Um torque de palhetas, quatro palhetas. Agora a gente vai dar aquele talento pra ficar melhor ainda, tá ligado? Mola nova, rolamentinho, brindado, brindado, rapaziada. Corrente, relação, pinhãozinho, kitzinho, tudo novo aí, ó. Um platôzinho também, porque o platô dele já tá com muita folga aqui, né? E resumidamente é isso. Trocar a cordinha aqui, um cônico excêntrico novo, né? Atualizado aí, com medida, tudo certinho, bonitinho. E agora resta nos montar, rapaziada. Jeff, vocês vão preparar o cilindro? Não. Aqui é um motor de um senhor, né, Russo? Isso. Mas tá tranquilo. É uma mobilidade que precisa de torque, certo? Então é isso. Aqui, rapaziada, é um conjunto pra gente montar pra torque. Pô, mas vocês vivem falando que duas palhetas é melhor. Só que aqui é o seguinte, tá tudo muito novo, entendeu? Não adianta... A gente não vai indicar pra troca. É mais fácil montar tudo originalzinho. O vira redondo, que é o ideal pra quatro palhetas, já tá aí. Se não tivesse esse vira brequinha aí, a gente recomendaria troca. É verdade. Porque aí não ia comprimir o cárter direito. Não ia ter a função certa. É, montar o cárter quatro palhetas com meia lua não é muito indicado. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o videozinho do motorzinho dele, tá? Como muitos já sabem aí, o kit quatro palhetas não é vendido assim. Tem que comprar esse kit e a parte de baixo do cárter separado. Tá ligado? Então é isso, rapaziada. Tamo junto aí, ó. Deixa aquele like, comenta aí, compartilha e é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Valeu!